O Sindicato Rural de Catalão foi criado em 1949 como associação e em 1963 tornou-se Sindicato Rural. Desde então, consolidou sua história como um dos melhores sindicatos rurais do estado de Goiás. Representamos produtores de vários setores como agricultura, equideocultura e pecuaristas. Oferecemos serviços exclusivos para nossos associados, por exemplo, na área trabalhista. O Sindicato auxilia o produtor com toda a documentação necessária para estar sempre em dia e dentro da lei com seus colaboradores. Áreas fiscal e tributária. Todas as declarações necessárias, certidões, cadastros, contratos. Qualificação de mão de obra rural. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar, desenvolvemos diversas atividades voltadas ao treinamento e qualificação da mão de obra rural através da qualificação profissional. Dentre os principais projetos estão... A parceria com a Unimed. Planos de saúde com condições especiais para o associado. Programa Agrinho. Projeto junto ao Senar com alunos de escolas públicas e particulares para a formação de agentes educacionais, valorizando as práticas do campo. Catalão e região tem tradição em premiações no Agrinho. A ecoterapia. O sindicato oferece toda a estrutura para as CAT, Associação Catalana de Ecoterapia. Projeto Balde Cheio. Esse projeto que contribui para o desenvolvimento da pecuária leiteira em propriedades familiares. Patrulha Rural. É uma parceria com a polícia militar que realiza o patrulhamento preventivo e ostensivo, visando acabar com a criminalidade na zona rural. Foi uma iniciativa do nosso sindicato e hoje é modelo adotado em todo o estado. Exposição Agropecuária. A Exposição Agropecuária e Negócios de Catalão já é parte do calendário festivo da região. É uma das maiores feiras do agronegócio de Goiás e agrega os mais importantes parceiros do setor. Montarias em touros, provas funcionais, leilões, shows com artistas consagrados, talentos da região e várias atrações. A feira movimenta toda a região, trazendo parceiros e expositores de todas as partes e aquece a economia regional. O associado tem acesso livre para duas pessoas. É um evento realizado para a família, para o homem do campo e para quem curte uma boa diversão. Sindicato Rural de Catalão. Apoio total ao produtor rural.